Aê, bichão! Bichão! Aê, bichão! Aê, bichão! Aê, bichão! Muita gente admira 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 Até as moças suspiram Muita gente admira 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 Ah, é a placa. Ixi, dá pra filmar aqui? Aqui se encontram pescadores, caçadores e outros mentirosos. Mentira da cor. A cozinha, tudo bem organizado. Antes do tapioca, né? Isso. Aqui é a sessão que fui aqui. A gente pode ver que o braço direito do garoto é mais forte do que ele. Olha. E quem acha que isso aí ia acabar agora, mas tarde é no banheiro. Rapaz, oi? Você tá falando isso porque ele vai acabar ali de outra forma. Ah, é. O Douglas ainda fica comendo uma grita. É o meu. Tá aparecendo nada, só uma testa brilhando no meio da escuridão. Oi, oi. O Daniel. Amanhã eu filma depois da... E um cara de mal com a tocha? Vem voltar. Camel. Que careca tá desgraçado, olha aí. Que careca tá desgraçado aí. Bonito, né? Esse é o amigo. Tá, 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 tá. Você filma um pouquinho da Índia lá, ó. Filma outro. Filma outro. Filma outro. Filma outro. Filma outro. Olha aí, patrão. Olha aí, patrão. Olha aí. Pera aí, deixa eu dar um zoom no bicho. Tô piracinho pra pensar que tá cheio. Mate, rola. Patrão é jumento branco. Olha aí, tente o cheiro do... É, na foto... Na foto chamate aí, né? É, na foto chamate aí, né? É, na foto chamate aí. Mate, anota. Eu não falo aí também, porque ninguém me filma, filma. É, na foto. Não falo aí, cara. Filma aí, eu dando uma olada no bicho. Saúde, negão. Saúde, negão. Meio pra caralho. Oi! Essa daqui é a doa demais Vai lá, De André Vamos lá, Fred Vamos lá, Fred Domingo de tardezinha Eu estava meio à toa Convidei os companheiros Pra ir pescar na lagoa Levamos rede de lanço Ai, ai, fomos pescar de canoa Eu levei meus apreparos Pra dar uma pescada boa Saímos cortando água Na minha velha canoa A garça avistei de longe Ai, ai, chega perto Ela voa Fui descendo o rio abaixo Remando minha canoa Eu entrei numa vazante Queêtão A ver Obrigado.